Estamos aqui nessa tarde de hoje, né, para um aprendizado. Por que não também nos divertirmos, né, aliar uma coisa com a outra, aprender e divertir. Então, para quem não me conhece, né, eu sou Rocinho, sou professor de inglês, né, e vamos falar um pouco sobre a língua inglesa, né. Primeiro vamos fazer uma introdução sobre a língua inglesa, né. Eu gostaria de perguntar a vocês, do you speak English? Então, vamos aprender um pouquinho, vamos falar um pouquinho de inglês nessa aula de hoje, tá. Então, poderíamos falar sobre a língua inglesa, que ela é imprescindível nos dias atuais, né. Globalização fez com que se tornasse algo fundamental, né. Inglês, ela é uma língua internacional, é a língua dos estudos, das viagens, dos negócios, a língua da comunicação com todo mundo. Todos os dias, nós convivemos no dia a dia, né, com uma série de palavras em inglês. Daí, percebemos a importância e a influência que exerce sobre a nossa cultura. Note que existem muitas palavras em inglês que nós usamos no nosso cotidiano, né. Próximo, Chica. Como download, jeans, light, design, word, happy hour, rock, show, fast food, plan house, diet, e-mail, big, hot dog, hamburger, crazy, windows, messenger, pen drive, drink, pet shop, fitness, light, milkshake, happy hour, look, show, shopping center, website, big, fashion, outdoor, baby, delivery, internet, notebook. São essas aí, né. Existem outras, mas vamos ficar por enquanto só com essas. Tem muitas outras que já estão aí na nossa língua, que a gente usa no dia a dia. A gente nem percebe, né. Acaba falando em inglês o próprio diet, né. Você fala com a pronúncia já correta, diet, né, do inglês. Então, a gente tem muitas outras palavras. Quanto ao mercado de trabalho, o inglês, eu diria, um atributo essencial para a conquista da maioria das vagas de nível universitário. Às vezes a gente ouve a pessoa falar, poxa, perdi uma vaga de trabalho, uma vaga de emprego, uma oportunidade, porque eu não sei inglês, né. Pois é, mesmo que o candidato não vá utilizar o inglês ou vá utilizar muito pouco no seu novo emprego, somente o fato de saber inglês já é um diferencial no seu currículo. As pesquisas salariais, elas revelam, né, que o salário de uma pessoa que tem um segundo idioma de 30% a mais em relação ao salário de outro, que tem apenas um idioma, né. Apesar de haver, assim, muitos profissionais com inglês no currículo, a maioria se informa no nível básico para intermediário. Portanto, se você tiver uma fluência nessa língua, né, ela vai se tornar um diferencial bastante competitivo, para você conseguir postos mais altos, ou até um emprego, né. Por isso, se você quiser entrar, se você quiser entrar no mercado de trabalho e ganhar bem, né, dedique-se a aprender inglês ou uma outra língua estrangeira, que seja da sua preferência, né. Quanto ao método de aprendizado, né, eu posso falar para vocês que não existe milagre, né. Não existe aquele método milagroso, né, nem escolas excepcionais, que vão tornar você um experto em inglês em pouco tempo. Na realidade, é um estudo longo, né, que dependerá apenas do seu esforço e vontade de querer aprender cada vez mais. A dica que eu posso dar, e que sempre dão, né, para a gente, é utilizar diferentes métodos para estudar outro idioma, com filmes, músicas, livros, sem interesse, ou seja, algo que você goste, te dê prazer em estudar, né. Pois somente uma sala de aula, com um livro didático, um professor, apesar de ser realmente necessário, não é o suficiente. Quando eu comecei a aprender inglês, eu estudava uma média de 10 a 12 horas por dia de inglês. Eu tinha prazer em estudar. Aqui, pra mim, não era pensativo. Estudava o dia todo. Fazia uma pausa para almoço e falava à tarde e à noite também, de tanto que eu gostava. Isso aí me fez aprender muito. Graças a Deus. Ainda bem que eu tinha uma família, tem uma família que me deu todo o suporte, né, que eu não precisei trabalhar nessa época. Então, eu fiquei por conta só de estudar. E eu fazia por onde, né. Minha mãe gostava. Quando me via estudando direto. Até pedia pro Pará, que eu estudava demais. E ela ficava preocupada com o tempo que eu estava sentado estudando. Onde eu não tenho mais essa, não tenho mais esse, como é que fala, essa força à toa, né. Questão de problema de coluna, não vem ficar sentado no tempo, né. Então, hoje tá assim. Hoje não tem mais esse tempo que eu tinha antes. Mas foi bom o tempo que eu dediquei, né. O próximo aí são as imagens, né. Nós temos algumas imagens, alguns pontos turísticos da Inglaterra e dos Estados Unidos. E nós temos o primeiro, a primeira imagem da Trafalgar Square. O que é? Essa é uma praça no centro de Londres, né, que celebra a Batalha de Trafalgar, que ocorreu em 1805. É uma vitória da Marinha Real Britânica nas Guerras Napoleônicas. Próximo, Gil. Aí a ilha de Manhattan, fundada em 1683, onde se localizam os centros financeiros mais importantes de Nova York, como Wall Street. Abrigava também, antes dos ataques de 1 de setembro, o famoso complexo World Trade Center. Aí nós temos também... É, eu não tô querendo entrar, Adel. Próximo, Giva. O Big Bang, né. O Big Bang... O Big Bang é um sino. É um sino que foi instalado no Palácio de Westminster, em 1859. Próximo, Giva. O Palácio de Buckingham, né, é um... Esse palácio é no estilo Belle Époque, no francês, Belle Époque. Localizado na cidade de Westminster, construído em 1763 para John Sheffield, primeiro duque de Buckingham. Próximo, Giva. Aí nós temos as cabines telefônicas, né, um dos ícones da cidade de Londres. Conhecido em todo o mundo. Todos os turistas querem tirar uma foto ao lado dessas cabines, né. É um ponto turístico muito visitado. A Tower Bridge. A Tower Bridge, a torre... A ponte da torre, né. Construída em 1886, sobre o rio Tâmese, na cidade de Londres. Foi inaugurada em 1894. Atualmente é um dos pontos turísticos mais visitados da cidade. Próximo. Aí é um museu, museu de arte em Milwaukee, né, já nos Estados Unidos. Esse museu. Próximo. London Eye. London Eye, também conhecido como Millennium Wheel. Roda do milênio. É uma roda gigante de observação, situada na cidade de Londres. Próximo. Próximo, Giva. Aqui. Aqui. Ah, um castelo de Windsor. Um castelo de Windsor. É uma residência real, né. Residência real e ponto turístico de estilo vitoriano. Localizado na cidade de Windsor, em Berkshire. Foi usado como refúgio da família real durante os bombardeios da Segunda Guerra Mundial. E sobreviveu também a um instante que ocorreu em 1922. Também a rainha da Inglaterra costuma passar suas férias e costuma visitar. Visitar muito esse castelo. Muito bonito esse castelo. Próximo, Giva. A cidade de Nova York, situada no encontro do rio Hudson com o Oceano, no São Ana Atlântica. Um dos principais centros e comércio financeiro e culturais do mundo. Essa estátua da liberdade aí. Temos aí a estátua da liberdade, né. Vocês estão vendo aí. É um patrimônio muito alto da Unesco, né. Em inglês, né. The Statue of Liberty. Em francês, Statue de la Liberté. Uma escultura neoclássica colossal. Um dos presentes dados aos Estados Unidos pelo povo francês. A estátua é uma figura feminina, né. É de uma figura feminina vestida que representa Libertas, deusa romana. Símbolo de boa vinda a todos os imigrantes que chegam nos Estados Unidos. Próximo, Giva. Bom, aí nós temos um pouco de gramática agora, né. Vamos falar aqui sobre o pronome interrogativo. O Oceano tem vários pronomes. Nós vamos ficar só com o Oceano nessa aula de hoje. O Oceano significa o que e qual, né. E temos também os demonstrativos. This e that. O que significa? This significa este, esta e isto. E that, aquele, aquela, aquilo. Próximo, Giva. Como eu disse, o Oceano significa o que ou qual. Nós vamos saber quando vai ser o que e quando vai ser qual pelo contexto. Por exemplo, na frase, o que é isso? Ou, what's that? Ou, what's your name? Qual é o seu nome, né. Também pode ser o what's that. Próximo, Giva. Pode ser o what's that também, né. O que é aquilo. E também esse what's também, na realidade, por extensão, é o what is, né. Mas na linguagem falada, na conversação, eles usam mais o what's. Abreviado. Soa mais rápido, né. Fica o inglês mais rápido, mais fluente, tá. Então, what's. Próximo, Giva. Aí, nós temos duas perguntas, né. What's this? O que é isto? E what's that? O que é aquilo? Nós temos duas respostas para essa pergunta aí, né. Se eu perguntar, então, what's this? Você pode responder, it's a book. It's a book. Ou, se eu perguntar, what's that? Você não souber, você vai responder, I don't know. Próximo, Giva. Esse it's, que está aí no início, it's mais o A, né. It's a book. It mais A. É uma junção aí, isso vai ter uma pronúncia it's a. It's a, tá. Vai ficar tudo junto aí no lado de você pronunciar. Então, o que é isto? What's this? It's a bicycle. It's a bicycle. Esse it's A vai ficar it's a. Próximo, Giva. Bom, eu creio que seja isso aí. Agora nós temos um jogo aí para vocês, né. É com vocês, Giva.